A expressão januária, terra amada, não é por acaso. A cidade é muito querida por quem veio de longe para ser um habitante, ou mesmo quem nasceu aqui e teve que ir embora por algum motivo. Nosso bate-papo de hoje é com um barranqueiro, e que na linguagem popular é um exímio comedor de cabeça de peixe com abóbora. Mas ele veio ensinar, ele na verdade não veio ensinar a receita, mas sim tocar e cantar. Me orgulho dessa terra que me viu nascer O sotaque nordestino eu não quero perder Moço foi desse jeito que aprendi a cantar E mesmo estando longe guardo na memória Do Rio São Francisco com suas histórias No mês de julho eu volto para te encontrar Me orgulho dessa terra que me viu nascer O sotaque nordestino eu não quero perder Moço foi desse jeito que aprendi a cantar E mesmo estando longe guardo na memória O Rio São Francisco com suas histórias No mês de julho eu volto para te encontrar Oi gente, eu estou aqui ao lado de Igor Salles Que é um Januarense apaixonado por essa terra E sempre vem aqui quando tem oportunidade E ele está aqui hoje para bater um papo com a gente Falar um pouquinho da sua história, da sua ligação com o Januário Da sua ligação com a música, com o pagode, com o samba Nós estamos aqui bem na margem do Rio São Francisco Com ele cheio né, que bom Ô Igor, me fala um pouquinho para o pessoal de casa Conhecer quem é Igor Salles Primeiramente, muito obrigado Pablo pelo convite É um prazer estar falando aqui com a TV Norte Eu sou natural de Januária Nasci aqui há 38 anos Estou ausente da cidade assim como morador Há mais de 15 anos Moro lá em João Pinheiro E sempre fui envolvido com a música Por influência da minha mãe Que gostava muito de cantar, do meu pai Que sempre foi um fulião do carnaval aqui de Januária E sempre me influenciou para esse lado da música Tenho o prazer de ter sido fundador Junto com meu irmão, meu parceiro Marcelinho Do grupo Os Garotos Aqui em Januária a gente fundou o grupo Por volta de 2004, 2003, 2004 E aí hoje a gente tem um projeto Um grupo toda cor lá em João Pinheiro É um grupo de samba e pagode Sempre levantando essa bandeira do samba e do pagode Eu estou entrevistando o Igor em plena terça-feira de carnaval Porque ele nunca perdeu um carnaval de Januária Nunca, nunca passou o carnaval em outro lugar Sempre em Januária Mas já estamos dois anos, né Igor? Sem carnaval, a pandemia está aí Não é possível ainda Mas com a esperança de tudo voltar Quem sabe no ano que vem Mas o que te marca por participar De se envolver com o carnaval de Januária? O carnaval de Januária sempre foi muito marcante na minha vida E o que mais influenciou foram as rodas de samba Que eu sempre participei aqui Já tive a oportunidade de passar carnaval em outros lugares Mas a gente não mexe em time que está ganhando, né? E nos últimos dois anos, infelizmente, não foi possível A realização do carnaval Mas a gente está sempre no feriado de carnaval por aqui E sentindo falta das rodas de samba Então a gente está aqui com você também Para tocar um pouquinho de pagode, samba também Olha gente, que interessante O Igor, ele é formado em história Mas trabalha no Tribunal de Justiça lá em João Pinheiro Mas, vou dizer o seguinte Com todo respeito Ele gosta da música, do samba É apaixonado Inclusive lá em João Pinheiro Tem um grupo que ele participa Já até ocorreram algumas lives aí Que é o grupo Toda Cor Eu acabei de ser presenteado aqui com esse boné Lindíssimo boné aqui Que o Igor acaba de me presentear do grupo E ele fez uma composição em homenagem a Januária Que chama Herança Hereditária Herança Hereditária Porque, como a gente estava conversando mais cedo, Pablo Essa música veio muito naturalmente no meu coração Todas as vezes que eu estou aqui Quando eu vou embora Eu vou com o coração apertado Sempre com a vontade de ficar mais um pouco Então essa música que eu compus em homenagem a Januária Saiu muito naturalmente Veio direto do fundo do meu coração Em homenagem a essa terrinha Que é uma forma de retribuir o amor Que eu tenho por ela E que tudo que ela me proporciona E fala bem do São Francisco Claro, a gente não poderia deixar de fora Porque é uma marca registrada da cidade Ser banhada pelo Velho Chico E eu inclusive tenho outras composições Em homenagem ao Rio E essa de Januária é a mais recente Veio no final do ano passado, de 2021 E a gente está trabalhando ela aí Ele colocou a canção nas redes sociais Deu maior sucesso, maior embol Todo mundo pedindo E eu queria que você cantasse agora Para a gente, para o público da TV Norte Da Rádio Alternativa Herança Hereditária? Com certeza Quando eu estou por aqui Não desejo ir embora A minha vontade é ficar mais um pouco Num passe de mágica É o tempo parar Feito um menino perdido Pelo mundo afora Sentindo saudade Passando sufoco Rezando e chorando Querendo ficar Será o que me faz tanto querer voltar? Qual será o mistério aqui desse lugar? Será que é o rio ou será que é o sol? Será que é o amor? Terança hereditária Minha raiz é Januária Me orgulho dessa terra que me viu nascer O sotaque nordestino eu não quero perder Moço, foi desse jeito que aprendi cantar E mesmo estando longe guardo na memória E mesmo estando longe guardo na memória O rio São Francisco com suas histórias No mês de julho eu volto para te encontrar Me orgulho dessa terra que me viu nascer O sotaque nordestino eu não quero perder Moço, foi desse jeito que aprendi cantar E mesmo estando longe guardo na memória O rio São Francisco com suas histórias No mês de julho eu volto para te encontrar Você já está indo embora Mas já está pensando em voltar É assim, né? A gente já vai com a ideia de voltar Já programando para estar aqui no mês de julho, né? Se Deus quiser a gente tem uns dias de férias E a gente aproveita para vir na terrinha Tá certo E foi um prazer bater esse papo com você Eu queria que você falasse também Sobre onde as pessoas podem te seguir E também acompanhar as lives do Grupo Toda Cor, né? O Grupo Toda Cor fez algumas lives aí Foi registrado algumas músicas autorais também E no YouTube é só procurar lá pelo canal do Grupo Toda Cor Vocês vão encontrar as três lives que nós fizemos Uma esse ano e duas anos passados Lives solidárias que a gente teve a honra também De ter sido útil, né? Para ajudar as pessoas mais necessitadas Que ficaram prejudicadas pela pandemia E agradecer mais uma vez a TV Norte Eu sou fã do seu trabalho, Pablo Obrigado Gosto muito, sempre acompanho pelo site, né? E também pelo YouTube E admiro muito seu amor pelo jornalismo É uma profissão que eu admiro muito E agradecer a vocês da TV Norte E a todos os januarenses Um abraço Muita luz, muita paz Ok Nós que agradecemos a você Pela disponibilidade Obrigado pelo presente Em nome de toda a nossa equipe E vamos fechar com música Fica a sua escolha aí agora Vou fazer um trechinho de outra música que eu fiz Chama-se Lendas do Rio Que eu fiz para o Rio São Francisco É um shot, mas eu vou adaptar para o pagode aqui Porque a praia nossa é essa Tudo vale, tudo vale Igor Salles Meu velho avô já me dizia Que no velho Chico tem caboclo d'água E quem quiser tirar peixe desse rio E não der fumo de rolo A canoa é virada Um pouquinho de cachaça também Peça licença a ele Para poder navegar Que procedendo assim vai ficar tudo bem Pode encontrar surubim Dourado e curimata Vou te levar Metade mulher Na beira do velho Chico Ele ficou cara a cara Mas antes que ela usasse seu canto Pra encantar meu avô Ele tratou de remar O velho mais que apavorado O velho mais que apavorado Acelerou sua canoa pelo rio Mas conseguiu escapar Vou te levar Pra ver a lua na beira do rio Ele só tem uma perna Mas é bem ligeiro Corre depressa Entra logo na poeira E se você piscar Ele te vê primeiro Vou te levar Pra ver a lua na beira do rio Contar histórias de dar arrepio Mais uma lenda encantada Vou te provar Coisa mais linda jamais existiu Fazer fogueira pra espantar o frio Cantar saudando alvorada